Eu tô cansado já, cara, cansado de vir aqui pra rebater comentário dessas pessoas preconceituosas que usam as suas colunas pra atacar o Flamengo, cheios de ódio no coração. Eu tô cansado, mas eu não vou me calar, eu não vou ficar quieto perante acusações absurdas quanto essas, que colocam inclusive em xeque o trabalho da assessoria de imprensa do próprio Flamengo, do assessor de imprensa, um cara fantástico. Eu não vou ficar citando o nome aqui, mas é um absurdo o que foi colocado numa coluna dentro de um site, de um portal como o UOL. Eu vou começar aqui o vídeo, mas eu já começo revoltado, tá? A gente não vai, eu não vou me calar, não vou me calar, tá? Saco cheio disso, de vocês sempre fazendo essa palhaçada, colocando o próprio torcedor do Flamengo contra o Flamengo. Fazendo essa campanha absurda, com raiva de uma situação ou outra, ficam querendo colocar o próprio torcedor do Flamengo contra o Flamengo. Fazendo um racha na torcida do Flamengo. Quero falar do que foi escrito na sua coluna. Eu vou falar já. Fala, galera. Saudações, Jumbro Negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Jumbro Negro. E você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Eu vim aqui falar sobre algumas situações que estão me aborrecendo. No final, eu vou falar sobre também a outra situação envolvendo o Gabigol. E lembrar você que quer uma máscara como a que o Jorge Jesus estava utilizando. Utilizando no treino, você pode, inclusive, adquirir nas lojas oficiais do Flamengo. Utilizando o cupom PAPA, 5% desconto, 5% com o cupom PAPA. Na hora de fazer o seu pagamento lá, você coloca. Lembrando que essa máscara já tá disponível aí, assim como muitas outras máscaras nas lojas oficiais. E também o novo álbum, né? Orgulho de Ser Rubro Negro. Ele tá disponível. Pô, tem o card, inclusive, o card do Chapolin, rapaz. Tem card do Chapolin, todos os jogadores. A gente tá com uma infinidade de cards. São 250 cromos. Vale muito a pena você participar desse momento bacana que é colecionar figurinha. É proporcionar isso pro seu filho. Lembrando que você também pode adquirir no Flá Delivery. Você ir buscar, aqui do Rio de Janeiro, você buscar lá no Via Parque. Combina pelo WhatsApp, o horário, vai lá, busca. É tudo muito seguro, tudo tranquilo, respeitando todas as normas de saúde, de segurança. Bem, nós vamos falar da situação do Gabigol, mas eu primeiro quero falar sobre essa situação que eu tô muito chateado. Postei no Instagram. Cara, e o cara fez a questão de divulgar ainda no Twitter. É o tal Blog do Menon. Blog do Menon. Já não é a primeira vez que eu falo desse cara aqui, que tem espaço no All Sport. Ele tem espaço no All Sport. E ele coloca na coluna Novos Crimes do Flamengo S.A. Chamando o Flamengo de uma instituição criminosa. Ele fala que sobre o comando do Landim, o Flamengo abriu mão de ser muito mais que um clube de futebol. Deixou de ser uma entidade propulsora da paixão popular. Defensora de seus torcedores. Deixou de ser o clube mais apaixonado e apaixonante do Brasil para se transformar em uma empresa. Business. Flamengo S.A. Aí ele fala um monte de coisa que vai ser repetitivo sim. Volta a falar do incêndio do Ninho. São crimes, mesmo que não estejam no Código Penal. Falta de solidariedade, empatia, respeito e amparo a quem morreu nas dependências do... Cara, você não sabe de nada. E agora mais dois crimes, ele falando. Primeiro é voltar aos treinamentos em meio... Cara, já foi autorizado pela Prefeitura. Você está falando besteira. Bullshit. Está falando muita M. Palhaçada. Babaquice. Dizer que uma coisa que já está permitida pelo governo e pela Prefeitura. Colocando a saúde dos jogadores e funcionários em perigo. Os próprios jogadores resolveram incentivados pelo Jorge Jesus, que também se pronunciou. O Mister também se pronunciou. Aí você vem dizer... Eu, inclusive, posso entrar aqui no Jorge Jesus. Então ele também foi obrigado pela assessoria de imprensa. Foi obrigado pelo Flamengo. Vou entrar aqui. Jorge Jesus, faço questão, porque ele também se pronunciou. Vamos começar a segunda semana de treinos sem casos positivos da pandemia. Cada vez mais tenho orgulho dos meus jogadores. A qualidade da estrutura do futebol do Flamengo e do departamento médico chefiado pelo doutor Tanuri. Está em outro patamar, vencer, 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 deixando claro que o Jorge Jesus é favorável e foi um dos que idealizou esse retorno para que os jogadores fiquem com qualidade física muito boa, mantenham a sua forma física. E aí ele continua, ele continua atacando. Não posso provar, mas é evidente, todos os jogadores foram ao Twitter e tornaram-se cúmplices da decisão por vontade própria e o texto. Todos praticamente iguais. Que absurdo, que babaquice. Futebol é o que mais amo. Obrigado, Flamengo, por sua postura e cuidados, inclusive com nossas famílias. Ele querendo dizer que o texto é o mesmo. O assessor de imprensa teve trabalho, eu acho, sem provas. Você está acusando e coloca o sem provas do lado. O que você está fazendo é uma acusação. É um absurdo. E ele falou, então, todos os jogadores pensam de forma igual e possuem o mesmo estilo. Possuem, sim. Possuem o mesmo estilo, o mesmo pensamento. Estão unidos, sempre foram unidos. São atuais campeões da Libertadores da América. São atuais campeões da Libertadores da América. Olha pra cá. Te incomoda isso aqui? Te incomoda ver que o Flamengo é campeão, atual bicampeão da Libertadores da América? E que hoje o Flamengo completa seis meses de aniversário, 23 de novembro até agora, três meses. Seis meses. O Flamengo completando seis meses hoje do título da Libertadores. Te incomoda isso, tal de Menon? Tal de Menon, porque eu nunca ouvi falar e começou a falar mal do Flamengo pra aparecer. Só pode ser. Te incomoda saber que esse aqui é campeão da Libertadores? Aqui, ó. Vencemos juntos. Te incomoda o Jorge Jesus e os jogadores unidos. O time mais unido, o elenco mais unido do Brasil que aceita a substituição, que aceita rodar o elenco. Te incomoda, né, cara? Deve te incomodar muito. Então, seis meses hoje que o Flamengo conquista isso aqui, ó. Não é qualquer clube que conquista isso aqui, não, pela segunda vez. Não é qualquer clube, qualquer elenco que conquista isso aqui. Pra conquistar isso aqui tem que ser muito unido. E tem que estar alinhado. Os caras estão alinhados. Eles combinaram, sim, de postar porque eles querem. Porque eles querem voltar a treinar. Porque eles querem ser tri da América. Enquanto que você tá aí, anti, torcendo contra e falando besteira. E ele falando, como eu disse, são crimes terríveis. Mesmo que não sejam desrespeitando a lei. Crime o cacete, rapá. Crime o cacete. Você não sabe o que fala. Tá falando besteira. Dizer que os jogadores e a assessoria de imprensa combinaram. Acusando o assessor de imprensa de fazer esse tipo de situação. Vou ler alguns comentários aqui. O pior de tudo é que um sujeito como esse ainda tem verificação. Lógico, o Wall pediu, né? Um sujeito como esse tem verificação no Twitter, no Instagram. É brincadeira. É uma pouca vergonha. A gente tem aqui no YouTube, graças a Deus. Porque a gente faz um trabalho sério. Pessoal, aqui a Fernanda Treze Lima revoltada. A Joyce Nando, os antipira. Esses caras querem mídia. Vaga... É, isso aí. De Oliveira, eu não vou ler tudo. O Moser Araújo. A mídia se aproveita do Flamengo pra aparecer. O Flamengo é maior que eles. Isso incomoda eles. Eles fazem isso porque tudo sobre o Flamengo da mídia. O Jean Santana, o Ricardo PDG. É, página lixo. Não vou nem continuar o que ele tá falando porque... É, a gente gostaria de poder falar tudo isso também. É, Protásio Rogério. Difícil entender esse desabafo sem contexto. Exatamente. Sem contexto. Absurdo. É, o Romeu sem. Tem que processar. Eu já marquei o Rodrigo Dunsch, o vice jurídico do Flamengo, pra ele processar. Pro Flamengo processar. Mandei pro Landinho, mandei pra todo mundo de dentro do Flamengo. Mandei pro Bruno Spindel. Mandei pra todo mundo. Mandei pra todo mundo. O Romeu falando. Tem que processar. Não só aquele... Como aquele tal de Flavinho lá da Fox. Exatamente. FB Veras. Esse Menon... Eu nem vou falar o que estão falando aqui. É... O Brasil tá cheio desses aí. Começando pelo... Não dá pra falar, gente. É muito comentário revoltado aqui. É... O... O Bru Meio falando são... É, cara. A galera tá revoltada, gente. Vai lá no nosso Instagram que você vai ver os comentários. Os comentários são... São assim... Você pode comentar também aqui no YouTube, lá no nosso Instagram. A galera tá revoltada de verdade. A situação aí... É... Situação que deixa muita gente aí revoltada porque é uma covardia o que fazem com o Flamengo diariamente. E preconceito, tá? Agem com preconceito. Eu escrevi o seguinte. Esse sujeito usa a coluna no All Sport pra... 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 Expor... É... Pra... Pra... Eu vou ter que corrigir. Pra expor todo o seu ódio ao Flamengo. É... Pior que ele ataca o assessor de imprensa do Flamengo em seu texto. O acusando e tendo pouca vergonha de colocar no texto sem provas. O assessor de imprensa teve trabalho, eu acho, sem provas. Ou então, todos os jogadores pensam igual e possuem o mesmo estilo. Ele se esquece que os jogadores são unidos e juntos decidiram atacar o desejo... Acatar o desejo do Jorge Jesus pela volta dos treinos e ainda assim se manifest... É... Que se... E que ainda... E que assim se mantivessem em forma. Antes de imaginar que a ideia do retorno poderia ser de alguém como o míster... Ele prefere atacar de forma covarde o Flamengo e o assessor do futebol. Alguns colunistas, como esse blog do Menon, estão cada vez mais incomodados com o Flamengo... E mais encorajados pelo sistema a atacarem o clube de regatas do Flamengo. O que fico mais impressionado é que não param de acusar o clube... E usam o jornalismo para acusar de forma preconceituosa o Flamengo. Rodrigo Duns, olha isso. Ação neles todos. E se o Menon não gostar, problema dele. Não sou eu que estou acusando uma instituição chamando de criminosa. E você, torcedor, o que pensa desses ataques covardes? Aí deixei para vocês comentarem. Eu vou só corrigir uns errinhos de digitação ali. E aí vou trazer agora essa informação para a gente fechar. Que eu conversei com fontes ligadas ao Flamengo. Sobre a questão dos 5% envolvendo o Flamengo, o Gabigol... O Flamengo teria que pagar. O acordo foi que o Flamengo pagaria ao Santos os 5% da negociação da compra do Gabigol junto à Inter de Milão. E essa fonte ligada à diretoria me falou que o Flamengo estimou... Que o Santos, na verdade, o Santos estimou um valor e que não é considerado certo pelo Flamengo. Os clubes já estão se falando e o valor sendo discutido. Outra questão é que não é em uma parcela só. Vai ser resolvido nas próximas semanas. Então já avisando que vai ser resolvido, que não tem nada. E que tudo está sendo feito da melhor forma possível. Comenta aí, participa aí com a gente. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Grande abraço. Fui.